A resposta branda, não é a palavra branda, não é a palavra branda, está escrito A resposta branda dizia U, e a palavra dura suscita U, não é a palavra branda O cara pode falar bem mansinho, mas é um leão Agora a resposta branda, vamos pela palavra, como está escrito A resposta branda desvia U, a língua que dá para dizer Vem cá, é a mesma que dá para dizer Por obsequio, por favor, por gentileza Está certo? Estou ensinando certo? Aqui é a nossa escola, aqui a gente sai pronto Porque daqui mais uns anos vocês estão trabalhando no evangelho, nas cidades por aí E vai encontrar crente valente Aí você tem que ter moderação Traquejo Para não enfrentar ninguém de murro, nem de facão Nem na espada, nem na bala Olha, eu um dia recebi uma irmã lá no gabinete, onde tem as fotos do pastor Cícero Canuto de Lima João Batista da Silva Antônio Petronilho dos Santos Antônio Fernando das Chagas Antônio Ferreira de Lima Cícero Raimundo de Lins E a minha fotozinha A irmã disse Nenhum desses daqui foram como Cícero Canuto de Lima E você principalmente Eu digo, perfeitamente Eu vou me comparar com o pastor Cícero Canuto de Lima Que ele sentiu, ele leva assim Me dizia, aleluia Eu vou dizer, me respeite, sou presidente Não, a senhora está certa O que é que a senhora precisa? Ai, ela sorriu Aí meteu a mão aqui no bolso da saia Foi bem aqui perto do joelho Eu quero pagar esses dois recibos Eu digo, ô meu amor, eu vou pagar Olha a boca dela Vem aqui Aleluia 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 Mas se eu meter o canzinho na velhinha Bater, pronto, acabou Aí nem ela, nem o neto Nem a neta Nem o bisneto Vem mais para a igreja Tratou mal minha voz Está entendendo o que eu estou explicando? Cuidado para não oferecer fogo estranho sobre o altar Sansão se prejudicou Nadab e Abiú morreram Moisés viu a terra prometida E Deus disse, você não entra lá E com você e comigo não vai ser diferente não Digam assim comigo um ao outro Ajudou E ao seu companheiro Disse Esforça-te É É Mas É É